Sucesso! O pessoal continua comprando, olha, aqui atrás estão fazendo a verdadeira festa, viu? Mas por quê? Porque, sabe, é certeza de poder vender essas peças, revender essas peças. Porque aqui na Sucesso é assim, gente, eles fazem, trazem direto da fábrica deles pra cá, pra que você possa montar o seu mostruário e sair vendendo por aí, ganhando dinheiro, não é isso, Regiane? Isso mesmo. Aliás, Regiane não, Érica e Regiane. Vamos lá, então, passar preço aqui pra você, ó. Vamos começar nesse conjunto aqui, é o conjunto de bola? É o conjunto de bola, saindo por R$ 2,50, tá? Lembrando que nota cada é 10 peças e R$ 35,00. Facilidade no pagamento também, Regiane, a variedade aqui tá bem grande, né, gente? Bem grande, a gente tem de tudo aqui, a pessoa pode vir, o preço é muito bom. E pra revendedora, ganhar um dinheirinho agora no final do ano é excelente. Excelente mesmo, pulseira de trança, essa aqui? Por R$ 1,50. R$ 1,50, gente, a peça deles é feita lá na fábrica, com todo o capricho. Realmente, uma semi-joia que você é fácil de revender, né? Montou o mostruário, você sai vendendo mesmo, viu? É certeza de retornar o dinheiro pra você. Aqui, olha, tem um conjunto também, esse é em ouro. Isso, é brinco, corrente, pingente, por R$ 50,00, não esquecendo das dias das secretárias, né? Olha, um presentão, hein? Por R$ 50,00, é? Um conjunto de ouro. E aí tem também, olha, outras pulseiras, uma variedade grande. Olha aqui, cada peça, eu te falei, não falei? Do capricho das peças. Olha essas pulseiras, muito lindas, né? Bem trabalhadas em ouro. O importante é que você dê uma passada, venha montar o seu mostruário e fazer muito sucesso como elas estão fazendo aqui, olha. Tem muitos endereços pra você, tem na Lapa, na Rua Albion, número 50, o telefone qual é? 8-3-1-4-1-5-5. Em Santo Amaro, Regiane? 5-2-3-9-6-9-6. Em Santo André? 4-4-9-8-2-6-6. Tanto a pé? 2-9-4-9-9-8-8. Sucesso, agora é com você, quer ganhar dinheiro? Então corre pra cá. Obrigada.